O Zenpik emagrece? Vale a pena utilizar esse medicamento para potencializar o seu processo de emagrecimento? Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Zenpik, como ele funciona, o quanto ele emagrece, em quanto tempo e também vou te passar uma forma extremamente natural de você conseguir ter efeitos similares ao Zenpik para potencializar o seu emagrecimento. Vamos lá. Primeiro, entendendo como o Zenpik funciona, ele é um medicamento que tem uma função muito simples. Retardar o esvaziamento do seu estômago. Ou seja, ele deixa o seu estômago cheio por mais tempo. E isso automaticamente faz com que você tenha menos produção de um hormônio que é a grelina, que é o tal do hormônio da fome. Então, de forma muito simples, o Zenpik vai fazer com que o seu estômago fique mais cheio por mais tempo e automaticamente você vai ter menos fome porque você vai ter menos produção desse hormônio que eu acabei de falar. E isso, claro, vai ser traduzido em mais saciedade, você vai comer menos e isso vai potencializar o seu processo de emagrecimento. Então ele funciona? Sim. Mas quanto que ele funciona? Quanto que eu vou emagrecer utilizando ele? Vamos lá. Basicamente, os estudos de um ano a um ano e meio, ou seja, estudos de longo prazo, mostram uma perda de peso média de 10% a 15% do seu peso corporal. Um exemplo prático é se você pesa 100kg e está buscando emagrecer, em um ano a um ano e meio utilizando o Zenpik, você perderia cerca de 10 a 15kg. Isso é uma média. Alguns perdem mais, outros perdem menos, mas os estudos calculam uma média, tá? Mas claro que nem tudo são flores. O uso de medicamentos sempre tem efeitos colaterais. E os mais comuns, no caso do Zenpik, são náuseas e diarreia, além de vários outros que podem acontecer, tá? E em paralelo, o Zenpik também tende a ter um custo alto. Então, por esse lado, talvez não seria tão interessante manter ele no longo prazo, sem falar que também existe um grande reganho de peso quando você para de utilizar o medicamento. Então isso é algo problemático também, porque uma hora você vai ter que parar de usar esse medicamento, e quando você parar, a chance de reganho de peso se você não se cuidar em relação a treino ou alimentação é muito grande. Por isso que o sucesso na utilização desse medicamento só vai acontecer se você combinar o medicamento com treino e dieta, principalmente ativando todo o seu metabolismo, né? E retomando essa eficiência metabólica hormonal do seu organismo, tá? E agora, linkando numa forma muito simples, show, Matheus, eu entendi tudo sobre o Zenpik, mas como que eu consigo ter o efeito dele sem utilizar o medicamento? Bom, lembra que eu te falei que a função dele é retardar a comida no seu estômago, ou seja, retardar esse esvaziamento do estômago e com isso diminuindo a sua fome? Existe uma questão natural e simples que tem o mesmo efeito, que é a fibra. Ou seja, quanto maior a sua ingestão de fibra, você também vai retardar o esvaziamento do seu estômago e vai ter o mesmo efeito desse medicamento. E como é que você pode aumentar a sua ingestão de fibra da sua alimentação? De uma forma muito simples. Aumentando a ingestão de aveia, chia, linhaça, todas as frutas, todos os vegetais, tentando consumir pelo menos ali duas a três porções de fruta por dia, que daria 200, 400 a 500 gramas ali por dia de fruta. E em paralelo, duas porções de vegetais também, que vai dar entre 100 a 200 gramas ali de vegetais, depende se é crua, cozida, enfim, mas consuma no seu dia. Além, claro, de você ter uma boa ingestão de boas fontes de proteína. Carnes no geral e, obviamente, carnes com pouca gordura corporal. Se você tiver uma boa ingestão de aveia, chia, linhaça, frutas, vegetais e proteína, você vai ter um retardamento grande da comida no seu estômago, fazendo o mesmo processo do que o tal do Ozenpik, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa dica, entendido tudo sobre o Ozenpik e entendido também como você consegue ter esse efeito, mesmo sem ter o custo do medicamento, os efeitos colaterais e todos os problemas que isso pode ocasionar, tá? É isso, comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e vamos pra cima!